Boa tarde, agradecemos a todos por terem contado, vamos continuar com o nosso tutorial de IPv6, agora vai continuar meu colega Wesley Conner, que é amigo da Casa da Internet faz muitos anos, temos apoiado em cursos, webinars, podcasts, entre outros, a empresa dele é a Telecom Treinamentos, e vai falar sobre isso. Obrigada Wesley por estar mais uma vez aqui conosco. Bom, vamos compartilhar a apresentação. Muito obrigada a todos por estarem aqui. E vamos tratar um pouco sobre essa questão de data centers, IPv6, ONL e CONCID. Eu acredito que a Ale hoje de manhã não estava aqui, estava no LAC Peering Forum, com uma apresentação sobre Peering e IPv6 e não pude acompanhar, mas tenho certeza de que vocês tiveram uma muito boa introdução sobre o LAC e o LAC e todas essas técnicas de transição, pois precisamos urgentemente fazer o mais rápido possível a transição de IPv4 para IPv6 e, obviamente, isso, pela implementação pela implementação de IPv6 onde for possível. E vamos falar agora sobre os data centers, que também são uma parte bem importante das redes, de fato, é onde estão armazenadas todas as informações. E qual a importância de que tenhamos dados em IPv6? Isso acontece. Quanto mais data centers, mais servidores, mais serviços web a gente tenha em IPv6, estaremos fazendo duas coisas fundamentais. A primeira, favorecer o tráfego em IPv6. Isso é aumentar o tráfego em IPv6. Atualmente, o ISP médio tem em torno de 80% a 70% ou até mais de tráfego em IPv6 nativo e quanto mais servidores a gente acrescentar com IPv6, maior vai ser esse tráfego e mais interessante vai ser para que o usuário possa ter IPv6 e acessar conteúdos em IPv6 onde. A segunda razão é que, quando usamos ou implementamos recursos de rede nativo em IPv6 para data centers, também estaremos poupando IPv4. IPv4 sabemos que é um recurso escasso e muito caro e quanto mais a gente possa poupar, mais poderemos aproveitar os poucos endereços IPv4 restantes. Então, essa aqui é uma apresentação minha, bem breve. Vocês poderão, dessa apresentação, fazer download no site do... Poderão fazer download dessa apresentação no site do evento e para poder levá-la e tê-la como material de consulta adicional. Nesse material, nessa apresentação, vamos conversar sobre conceitos de como ter um data center IPv6, ou unicamente em IPv6, usando técnicas de consulta adicional de IPv4 para IPv6. Quando temos um data center com servidores web funcionando unicamente em IPv6, para que as redes legais possam ter acesso a seus servidores, precisamos de técnicas de transição, que seriam essas técnicas... O que seriam essas técnicas de transição? Da mesma forma que o NAT64, que possibilita que redes IPv6 possam acessar conteúdos da IPv4 para IPv6, faz que servidores que estão unicamente no IPv6 possam ser acessíveis por meio de redes armadas em IPv4. Sempre que eu vou tratar de IPv4, eu vou me referir a essas redes como redes armadas ou legadas, porque o protocolo IPv6 é o protocolo padrão da internet. Vamos começar falando sobre o seguinte, o que é isso? É um protocolo padronizado pela RFC 27.5, que é o State-A-SIMP Translation. Este protocolo faz traduções sem armazenamento de estado entre redes IPv4 e IPv6. Como o seu próprio nome refere, é um protocolo de tradução, tanto de maconais IP ou do protocolo ICV-IP. Isso é muito interessante, porque quando fazemos um ping para um endereço IPv4, que está no tradutor, está no site, esse endereço não é atribuído a nenhuma interface de rede, portanto, o site faz a tradução do pacote ICV-IP e IPv6 e manda para o servidor, que tem esse IPv6 configurado e o ping para o usuário transparente. Então, o usuário que está encaminhando uma requisição de eco-request em IPv4, esse IPv4 do outro lado não existe configurado em lugar nenhum. A resposta é resultado de uma tradução que faz o ICMP para a IPv6. Isso é muito interessante. Aqui temos um exemplo de como é que isso funcionaria. Do lado direito temos uma rede 100%, do lado esquerdo temos a rede 100% IPv6 e do lado direito uma 100% IPv4. Essa máquina que está aqui no meio do cenário é uma máquina de tradução, é um relay, que é responsável por fazer chegar os pacotes de um lado paralelo, mas como se estamos executando duas pilhas IPs diferentes. Essa máquina, o servidor deste cenário, funciona como uma rota para o padrão, recebe e caminha todos os pacotes que vêm de um lado para o outro lado. Agora, temos uma tabela referenciada aqui. Para cada endereço IPv4, eu tenho um endereço IPv6, especialmente atribuída, e que será o endereço IPv6 ao qual eu encaminharei este pacote. Desculpa, então IPv4 para a esquerda e IPv6 para a direita. Os pacotes que chegam à IPv4 serão encaminhados a endereços IPv6 relacionados à tabela. Os pacotes de IPv6 para o IPv4 também se encaminham por meio das informações existentes na tabela. Então, esse relay é o responsável pela tradução em um data center, uma implementação de data center seria o responsável por receber todas as requisições em IPv4 e transformá-las para IPv6. Isso pode parecer um pouco estranho ou simpático, o conceito, mas saiba que já tem data centers bem grandes e funcionam exclusivamente em IPv6. Uma rede social muito exclusiva tem seu data center exclusivamente em IPv6 usando o site para data centers. Isso é, todos os seus servidores estão em IPv6 e os usuários que ainda são legados, ou seja, são usuários que apenas têm IPv4, eles passam por um processo de tradução. E aqui eu abro parênteses para falar uma coisa que talvez vocês não tenham percebido ainda. Se para o usuário em IPv4 chegasse esse servidor em IPv6, que ocupa uma tradução, isso quer dizer que esse usuário vai ter uma pior experiência de navegação que o usuário em IPv6 nativo, que não vai passar por nenhum processo de tradução. Vocês conseguiram acompanhar? Então, se quisermos entregar a melhor qualidade possível, a melhor experiência possível ao usuário, temos que fazer o máximo esforço possível de entregar IPv6 ao usuário para que ele possa originar as conexões diretamente em IPv6 e não em IPv4, passando por um carry-grade nativo ou qualquer outra coisa, fazendo o roteamento do play-to-net para chegar ao meu data center e passar por mais uma tradução. Portanto, para cada tradução que acrescentamos no tráfego do usuário, pioramos sua sensação de conectividade e sua experiência de navegação. E no final, o que a gente quer entregar aos usuários é uma boa experiência. Bom, falando um pouco do site para a data center. Este site para a data center é padronizado pela Fc775. e faz a mesma coisa que já fez como para o site, mas está focado no conceito de data centers. No cenário anterior, podemos usar redes locais, redes empresariais, a metade IPv4, a metade IPv6 e tudo funciona. Agora, no conceito de data center, vamos ter uma coletividade deste tipo. Neste diagrama, temos o servidor do data center, a máquina virtual e o servidor web, por exemplo, e tem exclusivamente um IPv6. Tem conectividade extrema, tem internet IPv6 e não tem nada de IPv4. Aqui, temos o Border Relay e ali temos uma tabela IAM. Nessa tabela IAM, temos uma referência de um IPv4 para um IPv6. E, com isso, o usuário que tem apenas IPv4 pode acessar ao servidor web IPv6 e perceber que está passando por essa tradução, por esse processo de tradução. Com isso, podemos fazer crescer nossos dados centers, configurando apenas uma família de endereços IPv6, que é IPv6, e deixamos tudo o que é IPv4 para prover acesso a redes legadas no Border Relay. Neste caso, quais são as vantagens? O servidor, com apenas IPv6, não é necessário ter duas regras de firewall para IPv4 e IPv6. Se só temos IPv6 configurado, não é necessário, não é interessante ter regras de firewall para IPv4. Portanto, temos ainda algumas facilidades que vão fazer que os usuários possam acessar diretamente por IPv6 e já terem vantagem de não passar por traduções. aí estamos, temos em vista que as redes se tornem exclusivamente IPv6. Então, são vantagens dessa implementação de data centers em IPv6. Uma curiosidade interessante é que para o Border Relay, para esse IPv4, vamos ter uma entrada de MS-A. Isso é, só em IPv4, inclusive, quando a gente executar o comando, vocês vão testá-lo ali com seus computadores também, junto comigo. Quando a gente executar esse comando para esse endereço, vamos perceber que só vamos ter uma resposta. No entanto, o servidor web está executando IPv6 e, para o IPv6, podemos também criar uma entrada com um pano. Em resumo, para que o mesmo servidor web possa ser acessível, tanto por IPv4 na polegada, passando pelo Border Relay e passando por IPv6, temos que configurar duas entradas MS. Uma entrada 4A, especificamente com o endereço IPv6 configurado, o servidor web, e uma entrada A para o Border Relay, para o IPv4, que está configurada no Border Relay. O mapeamento é feito baseado na IPv6-652. O que fazemos com o mapeamento? Para que ele funcione, a gente reserva uma faixa barra 96, que abrange todo o espaço de endereços IPv4, e com isso fazemos o mapeamento. Por que barra 96? Se a gente gastar 128 bits de um endereço IPv6, o portal de endereços IPv6, menos 96, vamos ter 32 bits. Nesses 32 bits, abrangemos todos os endereços IPv4 existentes, de um único 96. Com isso, fazemos esse processo de trafego. O mesmo Border Relay pode gerir tráfego para diferentes servidores web e também diferentes serviços no mesmo data set. Com isso, usamos EAM, que é o Explicit Andress Mapping, e mais ou menos que o mapeamento explícito em endereços IPv4 e IPv6. Isso significa que quando um código IPv4 chega a um destino IPv4 específico, de um porto 80, de um porto 443, a uma determinada IPv4 específica, quando chegue esse paquete, se fará automaticamente uma tradução. Automaticamente uma... E esse paquete se encaminará com destino a parte interna do data center, fazendo assim que a conexão... Neste diagrama temos como funcionaria isso. O dispositivo que está à esquerda, que é o 203.0.113.50, quer enviar um pacote a este outro dispositivo, ou nosso servidor web, que está executando apenas IPv6. À esquerda temos IPv4 only e, na direita, IPv6 only. O originador do pacote é o 203.0.113.50, que é a nossa estação que fica à esquerda. E o destino do pacote, vocês poderão ver, que não é um destino em IPv6, é um destino de IPv4. Se fosse um destino IPv6, seria irreconhecível. Essa conectividade não poderia existir. Esse 192.0.2.1, quem é? É o nosso Border Relay. É o servidor encarregado de fazer as traduções dos pacotes e das conexões entre IPv4 e IPv6. Quando o pacote chega ao Border Relay, automaticamente ele muda o encabeçalho do pacote e começa a ser o endereço IPv6 do Border Relay e esse pacote é encaminhado ao servidor web, agora todo em IPv6. O pacote de resposta se origina diretamente no servidor web em IPv6 e é encaminhado ao endereço IPv6, que é o endereço do Border Relay. Vocês podem ver aqui que neste exemplo, no sufixo do endereço de origem, temos aqui o 203.0.113.50, que é o endereço de origem do host que iniciou a conexão. Ou seja, essa informação vai junto para IPv6 e justamente vai nestes últimos 32 bits do endereço em IPv6. Então, sempre vamos ter essa informação da IPv4, dos 32 bits da IPv4, correspondentes encapsulados nesses 32 bits restantes desse endereço IPv6. E ao responder esse pedido, o servidor envia desde o endereço IPv6 de origem 2001-DB8-1234-2.1 ao endereço IPv6 também, porque de IPv6 não é possível ter comunicação direta com o IPv4. Esse IPv6 também, 2001-DB8-46-2.2.203-0.113.50. Quando esse pacote chega ao Border Relay, o Border Relay se encarrega de eliminar a porção de IPv6 do endereço de origem e de destino e revisa no mapeamento para enviar o pacote novamente para o endereço de destino, que, neste caso, é a estação, em IPv4. Novamente, o usuário nem sabe que isso está acontecendo, não percebe que todo esse processo existe. De fato, quando muitos de vocês têm acesso a uma rede social, vocês não sabem que isso existe, ocorre, mas é exatamente isso o que está acontecendo. Aqui, neste link, vou ficar devendo, porque há duas horas atrás esse servidor web deixou de funcionar, porém, assim que possível, estará disponível novamente para que vocês podam entrar nesse link. Nesse link está todo o material, todos os comandos executados nesse laboratório, porém, vamos ver comando por comando como funciona na implementação. Para isso, vamos usar JUUL. O JUUL é uma maravilhosidade mexicana. Foi desenvolvido por NIC México, pelo LACNIC México, junto com a Universidade de Monterrey, sim, com a Universidade de Monterrey, aqui no México. E, desde o meu ponto de vista, é uma das, ou a melhor implementação que existe para a CIT DC, 464 Slide, etc., com base em software livre. Não é necessário pagar uma licença, apenas instalar o Linux, descarregar o software, e depois ter o código fonte, e tudo vai funcionar de maravilha. Já existem implementações que usam JUUL, tanto para a CIT T6, como para 464, XLAP. Vamos dar uma olhada, então, no laboratório? Este laboratório é uma parte, na verdade, eu vou apresentar uma parte de um laboratório que já foi apresentado em outras versões deste tutorial, onde apresentamos também o 464 XLAP. este laboratório está conformado da seguinte forma, aqui tem uma conexão externa de internet que chega nesse border. Alguém pode me dizer que tipo de router é esse? Qual é o fabricante? eu acho que é um CCR 1036. Muitos de vocês já estão acostumados com o microchic, e vão ver que aqui precisamos apenas fazer um roteamento. Temos esta máquina, que é o nosso CIT DC, e temos o servidor web em IPvc only. eu vou abrir aqui. Vou fazer o seguinte. Para que seja ainda mais fácil para vocês. Para que seja ainda mais fácil que é o 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 que é. e esse é o que 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 é. 24 004 54 casa 8 54 casa 8 34 1 Por favor sem ataques de DOS, hein? É uma IP global. Estou aqui com o SSH, não conseguem ver bem aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou fechar esta tela compartilhada e vou fazer o seguinte, agora sim. Este é o fabricante da mágica, é a máquina que faz o SIP-TC. É um Debian muito comum com o Joule instalado. Vou dar aqui um history histórico para poder pegar os comandos usados para subir essa instância de Joule e que funcione. Depois de ter o Joule instalado, vocês poderão realizar os comandos de instalação do Joule nesse link, que em breve voltará a funcionar. Depois de instalar o Joule, precisamos fazer um Mode Pro Joule Seat, Joule Seat Instance Add Net Filter, Pool 6. Aqui vamos definir o Pool Diagonal 96, Barra 96, que vamos usar para o processo de tradução. Nesse Pool 96, vamos poder englobar todos os endereços IPv4 que existem, todas, porque temos outros 32 bits disponíveis. E no terceiro comando, o que fazemos é um Joule Seat, EAMT, Add, um IPv4, que é a IPv4 que receberá o pacote, seja o pacote IP ou ICMP, e a IPv6, o IPv6, que é o IP responsável por receber o pacote transmitido pelo servidor web, em IPv6. E assim já temos tudo funcionando. Uma curiosidade, vou regular isto aqui. Uma curiosidade é que aqui temos este IP 192.168.250.18, que é um IP privado, que está passando por alguns discernimentos de porto para que funcione e que vocês possam provar os acessos. Porém, se olhamos tudo o que tem a ver com esta máquina, esse IP Address Show, essa máquina 192.168.250.18, não existe aqui. O que existe é um endereço IPv4, 192.168.256, que é a IPv4 por onde se recebem os pacotes em IPv4. E temos também nessa interface, NS3, uma IPv6 de uplink. E se fazemos o ping, 192.168.250.18, esse endereço não está configurado em nenhum lugar, mas recebe ping. Vou só fazer uma coisinha. Vamos ver se consigo abrir novamente. 28. 28. Bem, vamos fazer aqui um ping e vamos deixar que o ping funcione. Aqui conseguimos ver que quando damos o comando Dual Seat Stats Display mostra a quantidade de pacotes recebidos em IPv6 e em IPv4, o estado de sucesso da tradução e tudo que foi originado em IPv6, em IPv4 e que foi feita a tradução. O ping continua e podemos olhar novamente que ele continua em aumento, 71, 77, 88, 94. Isso mostra que essa tradução está se executando de forma sucessiva e com sucesso. Mas até agora o que fizemos foi apenas olhar os comandos, que são três, para que isso funcione. Fizemos ping e não fizemos nada interessante ainda. Então, vamos acessar o servidor web em IPv6. Eu vou entrar pelo IPv6, já temos um nome de domínio, 54C8, 30. IPv6, 4, 2 seria 34, 2. Pronto. Este é o nosso servidor web em IPv6 only. Como eu sei que é em IPv6 only? IP, address, show. O que temos de IPv4 aqui? Apenas um endereço de loop 00701. Só isso. Nada mais de IPv4 neste servidor web. E vamos ver como ocorre a mágica. Vocês podem testar. Vamos testar juntos. Vou fazer aqui um DIG em um endereço, em um domínio, que é o IPv4 only .telecom.isp.solutions. Aqui eu tenho uma entrada A para esse nome de domínio, IPv4 only, .telecom.isp.solutions. Vamos tentar fazer um DIG com quad A para ver se temos alguma coisa de IPv6. Não temos nada de IPv6. Esse endereço, esse nome de domínio, IPv4 only.telecom.isp.solutions, está vinculado por uma entrada A a uma IPv4 pública. 143-255-14089. Esse é o endereço público que está no router de border do nosso laboratório. está aqui neste router. E é onde se faz o redirecionamento de portas para IP 25018, porque aqui dentro já temos um IP privado. Vamos fazer um ping IPv4 only.telecom.isp.solutions. Aí temos o ping e vamos ver aqui se temos um aumento nos pacotes recebidos pelo JUL. Temos aumento dos pacotes. Vamos ver aqui. Não. não tenho TCP dump. Não. Vai demorar muito. Ok. O ping funciona perfeitamente. Agora temos um novo nome de domínio que podemos testar, que é o nome de domínio IPv6 only.telecom.isp.solutions. Este já tem uma entrada Quad A e não tem entrada A. A entrada Quad A é o 2804-54-C8-2.30-4-2.2.2. que, de forma curiosa, é este servidor web. Ou seja, o que estamos fazendo aqui é exatamente o que está neste diagrama. O que é IPv6 se conecta de forma direta ao servidor web e o que é IPv4 e o que é IPv4 deve passar, atravessar o Border Relay. E assim podemos também testar o ping. aí IPv6 only.telecom.isp.solutions. Ele diz que não existe ping porque não existe endereço IPv4 assignado, mas se coloco ping 6, funciona. E aqui vamos ver o ping. alguém possivelmente está tentando ter acesso. Bem, o que vamos fazer agora é um teste. Vamos entrar nesses dois endereços pelo navegador web e vamos ver se a página vai abrir. IPv6 only. Convido a vocês que estão com seus computadores e queiram testar IPv6 only.telecom.isp.solutions e o outro que é IPv4 only.telecom.isp.solutions. IPv4 only.telecom.isp.solutions. temos aqui dois endereços web dois sites que foram configurados para que possamos ver que é possível configurar endereços diferentes, porém, para um mesmo nome de domínio eu posso criar uma entrada A e uma entrada quad A. se o site da minha empresa .com.mx entrada A entrada 4 quad A a entrada quad A para IPv6 diretamente do servidor web entrada A para o border relay que vai estar vai ser o responsável de fazer o processo de tradução enquanto vocês estão brincando tentando entrar e O que eu fiz aqui foi editar essa página index para que vocês possam ver que eu editei apenas uma vez uma só página e vamos atualizar o IPv4 only e vamos atualizar o IPv6 only ou seja é transparente para o cliente que está com o IPv4 que ele realmente está acessando um servidor web em IPv6 no caso se vocês fazem um teste de desabilitar o IPv6 no seu computador e fazem a tentativa de acessar o IPv6 only vocês não vão conseguir acessar e se vocês fazem a tentativa de acessar o IPv4 only vão ter acesso mas por favor vou pedir sinceramente não desativem IPv6 abrindo outro parêntese aqui nessa apresentação alguns ISPs quando tem problemas de sites ou destinos que não funcionam o IPv6 a primeira reação é desativar o IPv6 desabilitar sessão GBP ou ver todas as configurações que foram realizadas e modificar tudo mas não façam isso esse não é o objetivo o objetivo é massificar cada vez mais o que é o IPv6 para usuários com o objetivo claro que os usuários possam ter acesso à internet IPv6 e que cada vez mais tenhamos mais tráfego mais usuários e mais conteúdo em IPv6 quantas mais vezes nós começamos a desativar e descomissionar tudo desabilitar e jogar tudo abaixo mais tempo vamos demorar para chegar em uma rede IPv6 que seja completamente funcional claro que a receita para ter uma rede IPv6 funcional em uma implementação especialmente de última mídia é fazer os testes antes de começar a entregar aos usuários ou seja criar um ambiente de teste de provas e nesse ambiente poder fazer todos os testes possíveis e impossíveis para garantir o funcionamento do IPv6 e com isso claro teremos sucesso perguntas até aqui nada acho que vocês estão dormindo depois do almoço estava gostoso microfone por favor o sistema operativo que você tinha com o servidor qual era? Debian sim eu uso Debian 10 11 é fantástico para isso mas você pode usar qualquer um dos que o Ju recomenda eles recomendam eles têm todo um tutorial vamos explorar um pouquinho esse site agora que temos um pouquinho de tempo Ju Github vamos ver se vocês conseguem compartilhar minha tela não? Ju é este aqui aqui no site do Ju temos a parte para fazer o download como instalar e na parte de documentação temos instalação em Debian Ubuntu Alpine Alpine Open Source OpenWrt e os tutoriais básicos G-Sits e G-Sits DC foi aqui que eu estou mostrando tudo que apresentei hoje claro que mudei algumas coisas coloquei alguns desenhos para ficar um pouco mais didático alguns textos adicionais mas o tutorial é o mesmo que está aqui e aqui está tudo de site e também do site com EAM e funciona perfeitamente pergunto alguém já tentou usar Ju para alguma outra implementação? Ninguém testou? Do México quem já conhecia Ju? Que não seja meu aluno porque meus alunos claro que já conhecem pessoas do México conheciam quem aqui é do México? Quem é local? Ok e de vocês? Quem já ouviu falar de Ju? Então vocês estão perdendo uma grande preciosidade mexicana porque é fantástico tem algumas implementações de Ju Jorge por exemplo tem algumas implementações que funcionam muito bem com o Ju é realmente é uma preciosidade que se exporta do México para o mundo que vocês também podem testar então quero animar vocês a testar os laboratórios por Debian ou por Ubuntu qualquer que vocês achem interessante e o mais interessante é que eles são abertos na lista de promoção para tirar dúvidas na lista de mailing você pode se anotar se inscrever na lista mandar o correio seu e-mail e aí os desenvolvedores podem tirar suas dúvidas interessantes sobre isso e sobre a sua implementação vamos aproveitar que estamos falando um pouco de Ju e que temos ainda um pouco de tempo vou comentar sobre o 464 X-LAT está aqui nesta máquina virtual o 464 X-LAT X-LAT do meu ponto de vista é a melhor técnica de transição para IPv6 atualmente o que custa é geralmente ter um suporte ativo para o 464 X-LAT de fato podemos ter o suporte fazendo download do WRT mas a maioria das ISPs quando se instala o firmware de terceiros perdem muita qualidade das redes Wi-Fi ou seja a estabilidade da velocidade quando o firmware padrão é possível de enviar transferir 200 ou 300 megabits por segundo em uma rede com 5 GHz por exemplo e um Wi-Fi de bom alcance quando mudam a OpenBWRT isso se reduz consideravelmente então muitos ISPs não acham interessante instalar isso porém existem CPEs que já tem o suporte nativo do 464 X-LAT de fato alguns CPEs de Cali com alguns fabricantes específicos já tem e é muito bom o conceito de 464 X-LAT é que na CPE do usuário aqui neste caso representado pelo OpenWRT o usuário terá apenas mas deixa eu para um pouco mais de zoom o usuário está aparecendo o usuário recebe na sua conexão apenas IPv6 o usuário segue tenhendo dispositivos o usuário continua a ter dispositivos que lêem IPv4 como fazer para que esses dispositivos possam ter navegação o 464 X-LAT vai encaminhar o pacote IPv4 sobre a rede IPv6 até o PELAT que vai se encarregar de fazer a tradução neste cenário por padrão numa rede IPv6 onde íamos ter um NAT aqui deste lado na CPV e outro NAT no BNG seja NAT ou qualquer outro local entanto com o 464 X-MAT não existe esse tráfico esse se encapsula no interláxio então tem uma forma de fazer a conexão entre IPv6 e IPv4 possibilitando que o usuário continue a acessar conteúdos em IPv4 parece ser muito interessante essa implementação tem implementações bem sucedidas na nossa região alguns estão em crescimento ainda e esperamos que mais ISPs possam ter coragem de fazer alguns testes com o 464 X-MAT e eu refiro que é interessante fazer esses testes e também colocar pressão nos fabricantes de CDS que cada vez mais possam incluir mais suporte para a 464 X-MAT em suas certeiras para que então possamos usá-las sem sofrer esses problemas de redução de capacidade de firmware ou de routers por firmware que não é o original da CPE e com isso também mais uma detalhe adicional que muitos me perguntam se eu uso 464 X-MAT e o CGE-MAT não é a mesma coisa não não é a mesma coisa o CGE-MAT vai requerer 2 NAT no 464 X-MAT não no CGE-MAT você vai continuar usando muito IPv4 no 464 X-MAT a otimização é para forçar ao máximo o uso de IPv6 então o contrário de IPv4 vai ser o que é o que tem que ser o IPv4 e qual implementação é a mais simples de fazer atualmente no caso de implementações de última milha é a dual está que eu digo essa dual está que seja o que é o que é mais simples mas não é a mais interessante quando falamos sobre o 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 quem aqui tem seus próprios recursos IPv4 quem aqui tem seus recursos IPv4 ok quem conseguiu os últimos certo quem conseguiu os últimos 3 anos IPv4 nos últimos 3 anos chegaram onde a gente tem no cerramentas assim porque em março abril de e hoje se esgotou o IPv4 no LARNIC e os que entram hoje tem solicitações aprovadas então numa fila muito longa e o prazo previsto é para dois mil e vinte e não então são sete anos portanto não sei se vocês estão de esforço para amornar para seguir crescendo as redes de ustedes e só há um caminho para crescer e um único caminho implementar o IPv6 esse é o único caminho que aqui o IPv4 do carrier do carrier e transito para de cam um dois é a maneira com que podem sobreviver a forma como podem sobreviver boa pergunta e quem tem IPv6 implementado boa pergunta e quem tem sim IPv4 no 4 no 6 6 only para para só o o o o para como então o objetivo de estes tutoriales que dictamos é animar a que ustedes puedan implementar o nós mostramos para que os que não são inscritos ainda na lista de correio do ACNOV não estão inscritos todos entanto não participam da lista do LACNOV quem não sabe que é LACNOV todos estão LACNOV LACNOV é o grupo de trabalho de engenharia de redes de América Latina e do Caribe em nossa região e do Caribe compartilhamos uma lista muito boa muito interessante então então se houver alguma dúvida quanto a implementação de IPV6 que vocês possam aprender juntos do escenario de vocês interessante porque então todos nós aprendemos juntos no seu escenario e também podemos compartilhar conhecimentos com o objetivo de que vocês possam fazer implementações bem-sucedidas e interessa alguém tem alguma dúvida adicional quem conseguiu atingir IPV6 ONG ou só não tem mais que 4 e para IPV4 ONG tem alguém só IPV4 ONG teve um ponto com soluções enquanto 6 7 8 testaram ali também bem-simo muito bom podemos falar dessa coisa Bom, como nos resta Bom, como temos aí no tempinho, vamos aproveitar Só um pouquinho Bom, como nos resta Vou compartilhar com vocês aproveitando o tempo que temos Algumas lâminas que eu compartilhei no outro salão Por caso de que vocês não estavam ali e estavam assistindo esse tutorial de IPv6 E podem descargar essas lâminas É um conteúdo de IPv6 Vocês podem fazer o download Eu acho que está no site do LARPIRIN Fórum E falando sobre IPv6 É interessante esse assunto Porque muitos ISPs continuam a crescer Tem quem fala que não tem É uma paciente de IPv4 E que querem continuar a crescer A implementação de IPv6 Torna-se urgente Para que possamos continuar a crescer E isso é por causa da solução Da necessidade dos clientes de maior conectividade No entanto Mas quando nos preocupamos em implementar IPv6 Temos que nos preocupar para fazer isso Para de boas conectividades e inscrições Então, o que é que podemos Assim é que podemos Pode acontecer? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Então, vai oferecer um serviço de melhor qualidade Para o que é que a qual é a crescer Para fazer isso Olha, por exemplo Eu tenho uma camada Suponjamos que, em este tramo que quero fazer De aqui até Cancun E eu quero fazer aqui Eu tenho duas possibilidades de caminho Temos uma camada Eu tenho duas possibilidades Eu tenho uma camada Prácticamente nada, por outro lado, eu tenho um caminho, obviamente, este caminho lindo E por outro lado, eu tenho um caminho, uma estrada que é uma estrada sencilla, ou seja, doble mano e com alto tráfico de caminhões E com um grande trânsito de caminhões, por onde vocês acham que eu vou chegar mais rápido ao meu destino? Os dois caminhos, obviamente, minha velocidade se verá reduzida O fato de que no caminho feo eu tenho baches, eu tenho mano sencilla, eu tenho alto tráfico de caminhões Faz o mesmo quando temos bons caminhos e assim por diante E acontece a mesma coisa, quando temos boas conexões, bons pines, boas interconexões em IPv4 E temos apenas uma sessão BGP estabelecida, com poucas políticas, com o mínimo possível Com o cargo de IPs somente para cumprir o requisito que lá tem que me deu Estabelecendo uma sessão BGP, lá tem que falar que você tem que fazer uma sessão BGP Com tais recursos de IPv6 em tanto tempo de prato Então, IPv6 é a nossa Ferrari, de fato, tem um cabeçalho mais simples Não tem implementação de pacotes, tem uma série de contagens No entanto, o que estamos fazendo? Estamos fazendo que o IPv6 passe por uma estrada pior Então, por isso é importante cuidar também das interconexões em IPv6 Isso nos faz oferecer e entregar serviços de muita qualidade aos usuários, de fato É por isso que o usuário paga a sua taxa Esse é o IPv6 para, assim, não Basicamente É o IPv6 para ir no caminho ruim Temos duas, dois tipos de IPv6 Temos um IPv6 público e um IPv6 Esses dois tipos de IPv6 são interessantes Porque podem cuidar de nossas necessidades básicas de interconexão no PIB público É uma conexão para um ponto de troca de tráfego E eu posso compartilhar, enviar, anunciar todos os meus recursos de IPv6 Eu posso anunciá-los aí E eu recebo tudo o que vem nesse ponto de troca de tráfego E isso faz que as minhas redes sejam conhecidas publicamente por todos os participantes E por isso aqui é conhecido como o PIB público Então, o PIB público com essa lá na outra sala é o que fazemos no S.A. Estamos aqui compartilhando informações publicamente Vocês compartilham dúvidas E todos nós podemos interagir entre nós Em benefício mútuo No entanto, quando falamos sobre PIRM privado Esse tipo de PIRM é um tipo de PIRM mais específico Onde dois operadores, dois ISPs podem, por exemplo Fazer um PIRM exclusivo Para compartilhar apenas o tráfego entre eles Ou também até participando no ponto de troca de tráfego Usando ferramentas previamente oferecidas por esse ponto de troca de tráfego Fazer PIRM privado Que tipo de ferramentas seriam? Por exemplo, um túnel entre os dois usuários Compartilhando uma infraestrutura pré-existente De troca de tráfego Um VLAN, por exemplo Estes dois usuários poderão estabelecer exceções Para a GP usando este VLAN privado E assim, é fechado O PIRM também pode se fazer por comunidades Eu encaminho uma comunidade determinada E por essa comunidade eu informo Que unicamente determinado participante vai receber os anúncios Que seguem ou continuarão com essas comunidades As comunidades de BGP são como etiquetas de identificação adicionadas aos anúncios E servem para utilizar as políticas de Porto Ameida Aqui vamos reforçar um pouco Aqui vamos reforçar um pouco a parte das políticas de PIRM Porque exceções de BGP comuns Já são muito conhecidas Pela maior parte dos participantes E vocês já sabem, por exemplo, estabelecer exceções BGP com os IP Transit Para exportação dos seus próprios recursos Porém, é importante entender que as políticas de roteamento para PIRM Pode ser um pouco diferente Um exemplo seria que o BGP Sempre vai tentar escolher as melhores rotas Mas podemos também manipular para que essas rotas Ou as rotas recebidas por um ponto de troca de tráfego Sejam sempre as rotas recolhidas Ou as melhores rotas do nosso ponto de vista Isso fazemos no que se refere no mapeamento de rotas Ou CAUTMA Nós aplicamos ou executamos ações em determinados prefixos E onde estão esses prefixos? Eles estão na lista de prefixos E essa é a forma mais simples de fazer políticos de roteamento Temos as listas de prefixos Que em inglês é prefix list Que podem ser diferentes Podemos manipular como vamos instalar Isso no nosso próprio router E para isso também usamos a prefix list Para selecionar isso Então, nessa lista podemos identificar Quais vão ser as nossas faixas E o mapeamento de rota que vamos fazer Dentro do mapeamento de rota Ou na Routmap As ações que vamos executar nessa lista de prefixos Uma lista de prefixos Podemos ilustrar como uma lista de compras Por exemplo, eu posso dizer Vai para o supermercado E por favor traga Arroz, feijão, batata, leite E também maçã E algumas outras frutas E posso pedir a outra pessoa Que vai para outro lugar E compre outras coisas Por exemplo, uma farmácia E compre alguns medicamentos Produtos de beleza Qualquer coisa Então, as listas de prefixos Prefix list São listas de compras Um detalhe curioso é que Os itens dessas listas Podem estar presentes em outras listas Por exemplo, um mesmo item Pode estar presente em diferentes listas Da mesma forma, eu posso pedir A pessoa que vai para a farmácia Que compre um Uma escova de dentes E no supermercado também consigo Uma escova de dentes Então, temos as mesmas redes Em diferentes prefix lists Independente da classe de ação Que vamos realizar Outro detalhe interessante Da que são as prefix lists É sempre anunciar os pontos De troca de tráfego E aquilo que se anuncia também Ao tráfego As pessoas acostumam a anunciar 22 ao tráfego E 24 em IPv4 Ao ponto de troca de tráfego 32 ao trânsito E 40 ao ponto de troca de tráfego E só isso Porém, é interessante Para otimizar E fazer que as redes Ou os routers Sempre possam escolher As melhores rotas É interessante Que se anuncie sempre A mesma coisa Mas por quê? Pode ser que eu tenha Conectividade com o ISPA E eu também tenho Estou participando De um ponto de troca de tráfego E eu anuncio O 32 ao ISPA E anuncio 40 Ao ponto de troca de tráfego Porém, esse provedor de tráfego Sempre quer otimizar as suas rotas Quer sempre tirar o melhor proveito Da situação E do ponto de troca de tráfego Então, volta a anunciar O ponto de troca de tráfego Tudo aquilo que eu anunciei Então, ele vai enviar Ao ponto de troca de tráfego 32 E eu mandei 40 Para os outros participantes Que possam estar presentes Eles vão preferir o 40 Porque é a rede mais específica Porém, se algum desses participantes Por exemplo, tem limite No router de bordo E diz Não, eu quero receber apenas Redes 32 O que vai acontecer? Esse participante Para chegar até nós Vai chegar ao ponto de troca de tráfego Vai girar pelo tráfego E baixar até chegar até nós Em vez de passar diretamente Pelo ponto de troca de tráfego Então, aí, não estamos aproveitando Esse ponto de troca de tráfego Porque o tráfego está passando Pelo nosso tráfego Então, é um detalhe Uma curiosidade Que aprendemos Com o tempo E é interessante compartilhar Falando das mapas de rotas Ou route map As ações a executar Em uma determinada lista de prefixos Existem dois tipos de route map A exportação e a importação Na exportação Nós enviamos Tudo que não é interessante E que é do nosso próprio OSN A não ser que sejamos Uma IP Transit E aí, queremos também Anunciar tudo que está dentro Do nosso cono de redes Ao ponto de troca de tráfego E no caso de importação Podemos aceitar Tudo Podemos aceitar Algumas comunidades Isso é Uma escolha Individual De cada administrador De rede E de cada rede Porém, é interessante Assignar Ou determinar Uma preferência local Mais alta Para os anúncios Em LRI Recebidos Em RRI Recebidos E aí, chega novamente A pergunta Mas por que, professor? Isso pode acontecer Vamos supor que Novamente Eu compro o tráfego Da empresa A E ela anuncia Todas as redes Que tem Incluindo As dele mesmo Nessa mesma empresa Porém, também anuncia As suas redes Ao ponto de troca De tráfego E No caso De que não exista Nenhum tipo de filtro Restritivo Se eu Que sou Participante E faço parte Do ponto De troca De tráfego Tenho uma preferência Local mais alta As rotas Desse participante O caminho Preferido Será pelo ponto De troca De tráfego E não Diretamente Por ele Por ele Porque temos Um pulo Do sistema Autônomo De nós Ao tráfego E de nós Ao tráfego Que é então Participante Do ponto De troca De tráfego Então Isso Otimiza Que possamos Realmente Aproveitar O ponto De troca De tráfego Aqui temos um exemplo De uma lista De prefixos Em Cisco Lite Um Huawei Juniper Que mudam os comandos Mas os conceitos Se mantêm Conf T IPV6 Prefix List List Peering Out V6 Sequencial 5 Permite E Coloco ali O bloco Em IPV6 Se eu quero Anunciar 32 33 34 Vou apenas Adicionando Novos Sequenciais 6 7 8 Etc Eu gosto Sempre de pular De 5 em 5 Mas isso É uma questão Pessoal Assim como o nome Descritivo Do prefix Prefix list Que está como List Peering Out V6 É apenas Uma olhada Dessa lista De prefixos Eu sei O que é Uma prefix List Que está vinculada Ao Peering Ou poderia Ser Ao Ixp Yucatán Ixp BR Out Quero dizer É a direção É uma Lista de prefixos Que estou usando Para Na política De exportação E V6 Que é IPV6 Não Seria necessário Porque aqui já Temos um IPV6 Prefix list Mas É algo que já Faço há muito Tempo Já estou Acostumado A fazer Assim Uns 15 Anos Que eu faço Isso Então Vai ser Difícil Tirar No caso Da route map Acontece a mesma Coisa Confiter Route map RM Peering Out V6 Aí eu estou Indicando RM De route map Peering Que é Onde está Configurado Ou vinculado Essa route map Out V6 Permite 5 E a partir disso Eu dou Um match IPV6 Address Prefix list List Peering Out V6 Aqui É uma regra De permit E aqui Estou Vinculando A prefix List criada No slide Anterior A este Mapa De Rotas E da Mesma Forma Outra Forma Seria Route map RM Peering In V6 Ou seja Essa route map Vou aplicar Nas regras E políticas De entrada Ou importação Permite 5 Sets Local Preferences 110 Aí estou dando Preferência Para as rotas 110 Mas no caso De standard Cisco Poderia ser 101 Porque a preferência Local De padrão Do Cisco É 100 Todas as rotas Recebidas Se instalam Com a preferência Local 100 E aqui Temos o resultado Final Nosso ASN123 Estabeleceu Um peering Privado Com o ASN456 Decidiu exportar ASN456 O seu bloco 2001 DB8 2.2.2.32 E decidiu importar Tudo Quero importar Tudo E quero que Tudo Seja recebido Com preferência 110 No caso De não querer Importar tudo É apenas Criar uma Prefix list Com As faixas Que não queremos Aceitar E na route map Em vez de Permite Colocar Deny Se eu mudo A ação Da route map Automaticamente Já vai mudar A forma De receber Estes NRIs E o ASN456 Como Não estou Configurando Não sei O que Quer exportar Saberei Depois Da Seção BGP Estabelecida Quando Veja O comando Para verificar As rotas Recebidas E aí Vou saber Quais são As faixas Enviadas E Nas políticas De exportação Também Imagino Que Ele Quer A preferência Local 110 As rotas De entrada Nestes casos Independente Se aqui Em cima Existe um Tráfego IP Que seja comum Aos dois Por exemplo Aqui um Trânsito IP Um tráfego IP Onde eu estou Conectado E ele também E eu anuncio A ele a mesma Coisa que anuncio Ao tráfego Estou evitando Que Esse tráfego Seja Rota Sempre Mesmo Que já Vai se evitar Porque apenas Terá um salto Informação Importante Sobre o Peering Em IPv6 Um ISP Que decide Não fazer Peering Ou não Estabelecer Um bom Peering Em IPv6 É uma Pessoa Que tem Uma Ferrari E escolhe Tendo uma Boa via Ir por Cancun Pela Rota Mais feia Cheia De buracos E com Todos Os problemas Viais Que identificamos Ou seja No final É uma Questão De escolha Pessoal Porém Cada Escolha Tem A sua Consequência Como Consequência Podemos Demorar Para chegar Em Cancun Podemos Quebrar Um pneu Podemos Quebrar A Ferrari São consequências Possíveis Da nossa Escolha Então Se um dia Esse ISP Escolhe Não fazer Peering Está Escolhendo Deixar De entregar A melhor Conectividade Para os seus Usuários De entregar O melhor Serviço De entregar O que está Contratando O usuário O usuário Não contrata O serviço De internet Para que seja Lento Para que não Funcione Para que fique Caindo Não Ele contrata Para ter Bom funcionamento Da rede Não é Nem uma questão De diferencial Não Ah, minha internet É a melhor Porque tem mais Qualidade Não É uma Obrigação De todos Os ISPs Então Adotar Peerings Tanto Em IPv4 Como Em IPv6 É essencial Para reduzir Latência Para Aproximar Conteúdo Reduzir Custos Em um Terceiro Ponto E oferecer A melhor Qualidade De serviço Aos clientes E usuários Então Temos Consequências Se escolhemos Não fazer isso Mas Se escolhemos Fazer isso Podemos Realmente Tirar proveito Da situação E ter todas As vantagens Que comentamos Alguma pergunta Sobre IPv6 Alguma pergunta Sobre IPv6 Então Vamos fazer Ah Eu tenho Uma pergunta Então Vou acertar Sim O microfone Boa tarde No caso Que o senhor Colocava De Só O 6 Por favor Se identifique E fale Que você É Ribeiro De Cabace Argentina La consulta Que seria Último Implementar IPv6 Ou Se não Bueno Em outro Caso Os Dos Servicios Se a gente Se a gente Colocar O Ju Esse servidor Todo o tráfego De IPv6 Vai passar Por esse servidor Não No caso Do Ju Todo o tráfego Que seja Náxia Vai passar Por ali Deixa Eu Sair Aqui Aqui O que temos Neste caso Do 461 Do Chismat O tráfego De IPv4 Que foi Para o seu lado Vai passar Por aqui E vai chegar Ao rosa O tráfego De IPv6 Nativo Sai diretamente Por aqui E não Passa No Faz o mesmo Que ele Nesse esquema Esse servidor Que você coloca Lá embaixo Como posso Mais ou menos Estimar A capacidade Tinha Não Não me recuerdo Donde é Pero há um par De pruebas Que eles Hicieron De capacidades Para dizer Quanto de tráfico Em que hardware E tudo mais Carro um correo E assim por diante E também Poder Recomendar Um e-mail Ao estado Do Ju E eles poderão Ajudá-lo Também Ao estado Lá De Pablo Se você mandar Um e-mail E ali tem A Vigodóe Da Universidade De Campinas Um grande Árbitro da casa Que implementou Jum Na Universidade Todo o tráfico Na Universidade Passando por 464X No Jum Então Pode falar Qual o hardware Que usa Usuários Que ele tem Milhares De usuários Porque tem A Universidade Todo o tráfico Passa por Esse hardware De gerador Todos passam Por esse hardware Neste momento Tem algum hardware Que não seja Acontecer Algum outro hardware Não Mas para Fazer o 464X Láter Você pode Votar Se esconde O nível O aveia Não despeina Mas garantia Que funciona E tem Outros Que também Fazem o 464X 5D5 Eles são Harmers Que faz Certo Fabricantes De firewall Diz Jordi Isso já Vem incluindo Jum Nos equipamentos Não os Jum Mas a implementação Do 464X E a outra Questão Quanto um filho Isso ajudaria Também No No caso Dos ISPs Pequenos Que tem Apenas O barra 24 Que são Limitados O barra 24 Para fazer Um melhor Valencia Do tráfego Se você Só tem O barra 24 Você não Vai ter Muitas opções Para balancear O tráfego Por origem Mas vai ter Preferências De tráfego Se anuncia Para o ponto De tráfego Mas O que eu Falava Levantando O IPv6 Sim De rango Se O IPv6 Com certeza Porque aí Você consegue Mandar O IPv6 E vai Balancear A caridade De tráfego Vai depender Da faixa Que você Anunciar E como Eles estão Usando Os usuários O IPv6 Se eu Levantar De tráfego A cria De tráfego De tráfego De tráfego Muito boa a pergunta, Jorge, e obrigado por acompanharnos remotamente. Muito obrigado, Jorge, por me seguir remotamente. A resposta a essa pergunta é uma coisa que eu quero dizer. É que entreguem IPv6 a seus clientes. Então, em caso de que um IPv6 a seus clientes, no caso do ISP, comprar um serviço dedicado, que não é, que é um número de IPv4, que exija ao menos um número de IPv4, que exija pelo menos um número de IPv6 a seu ISP, que tem um monte de indireço de serviço dedicado, essa faixa, e pode pegá-los sem nenhum tipo de inconveniente. Então, se tiver esse bloco do seu ISP, você poderá usar o coletivo de seus usuários, e eles serão com atividade entre os três nativos, sem nenhum tipo de problema. Muito obrigada pela pergunta. Certo. Bom, outro é um comentário sobre outros fabricantes, exatamente, o pódromo 460. Bom, não sei se entendi bem a pergunta, porque o R.A. Bom, não sei se entendi bem a pergunta, porque o R.A. BGP é uma política que tem que ter o neighbor discovery desabilitado em as interfaces onde se estabelece o peering. Justamente para que a rede de lixo receita de AND, etc. Então, pode ser um detalhe do neighbor recovery em as interfaces onde se está estabelecendo. se são direcções IP 6 globales, configuradas manual e estáticamente, não há sentido. que o que tem que ter o governo configurado e também anunciando o R.A. Eu vou responder um pouquinho mais, porque talvez esteja unida na apresentação que eu fiz hoje de manhã. O que acontece com essa RA que a gente falou hoje no que está dividido na C64, e hoje não é a C64, isso é obrigatório, como um enrotador que vai a soportar o Extended Next Hop Encoding. É claro, a pergunta também a unem muito com o tema de... Então, a pergunta é muito unida com a questão de segurança. Geralmente, quando um router, os routers nos recebem na rede Wi-Fi, não mandam a IAS, por 20 minutos. No entanto, isso não é um tempo determinado para eles. Talvez um fabricante faça muitos, quatro meses, seis, alguns vão ser mais... Mas... Excepcionalmente, o que mencionava Wesley, se não se encontra conectado a um ICSP ou um computador, o normal é, e por temas de segurança também, que eles suprimam... Os computadores não precisam enviar a C64, porque não há dispositivos em casa. Porque não há dispositivos em casa que precisam ouvi-los. Em estes casos, se eu quero que se automatize, por exemplo, um data center... Então... Minha rede... Minha rede me refiro, ao menos fisicamente conversando... Eu quero automatizar... Dezenas, centenas de equipamentos que vão falar com o BGP comigo. Este mecanismo que eu me referi hoje em dia é muito importante. Porque eu vou conseguir levantar as sessões do BGP de uma forma muito eficaz, sem muita manutenção. Nesse caso, se eu sou o IEA, não é uma opção. Se eu sou o primeiro IEA, então acaba sendo manual. Tem que configurar automatizado com os criptos escuros. Traz uma questão que sim é manual, equipamento por equipamento, dispositivo por dispositivo, estabelecer as ações do BGP. É uma questão administrativa que recabe muitos esforços. Eu acho que, com isso, eu referi a questão do IEA, seria obrigatório, os mecanismos que falamos hoje em dia. E aqui chegaram mais algumas perguntas. Vai ser a última, porque a primeira... Vou ler com calma antes de passar... Aqui Rodrigues, Osmane, perguntam se os pontos de prova de tráfego são todos com custos, ou deve ser pagado ou tem gratuito. Bom, existem pontos de intercâmbio de tráfego gratuitos que são... Os pontos de prova de tráfego gratuitos são... Alguns são gratuitos e outros são sem fins lucrativos. Então, a diferença é que os gratuitos são... Aportações para, obviamente, pagar o que são os custos de operação de um ponto de intercâmbio de tráfego. E que, geralmente, são custos... O ponto de intercâmbio de tráfego é um ponto de intercâmbio de tráfego. E que os nossos custos baixos... Vai ter uma dimensão... Utilizando-se de 10 gigas, 40, 100 gigas... O ponto de intercâmbio de conectividade que está usando... De 40, 6 gigas... Do tráfego de tráfego de 25 gigas ou de 400 gigas. Então, essa contribuição vai depender do tráfego que você tem que pagar. E também existe uma troca de... Onde é preciso jogar para fazer parte a maioria da nossa região dos IXPs. Foi uma apresentação hoje de manhã dos IXPs do IPF. A maioria dos pontos de droga de tráfego da região são gravidos aos centros lucrativos. Uma pergunta. Esta seria a última, porque já é hora do break. Uma pergunta é a última, porque está na hora do break. Sim, boa tarde. Eu sou da Cabase. E... Também contava o Cabase. Podemos contar a experiência do Cabase com a construção dos 30 eixos pés com moratinos na gente. Nós encantaríamos indiscutívelmente. A hora do break. A hora do break. Já sabe onde é. A hora do break. A hora do break. Regresamos a las 4 e 30. En punto. Con a parte final. Que vamos estar com... De 10 e 15. IPv6. Un tema financeiro e muito interessante. Los esperamos puntualmente. Gracias. "...É tratar sobre... Mais um pouco de início... Assuntos muito interessantes." Aguento com vocês mais tarde. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.